Novilã News, resumo de novelas Flor do Caribe, capítulo 139 Cassiano agride Alberto Natália avisa as filhas que espera uma menina que se chamará Janaína Dom Rafael e Amparo voltam para Guatemala depois de serem informados que já podem ocupar sua antiga fazenda Kirine e William pedem para Nicole ficar na casa mas ela percebe que Doralice não gosta da ideia Alberto tenta entrar na mina mas é surpreendido por Cassiano e os tenentes e acaba fugindo as filhas de Natália entram com a mãe em seu casamento Flor do Caribe, capítulo 140 Natália e Juliano se casam Natália demonstra a Doralice que sabe o motivo de seu afastamento de Vila dos Ventos Doralice fica irritada ao ver Kirine e Nicole dançando na festa de casamento de Juliano Tu que pede Guiomara em casamento Quirino questiona Doralice sobre o real motivo que a fez abandonar a família Cassiano ameaça entregar Alberto para a polícia por ter explodido a mina Flor do Caribe, capítulo 141 Cassiano avisa a Alberto que ele só verá Laurinha acompanhada por Lindaura Doralice propõe a Quirino que ele se divorcie e manifesta interesse em levar William com ela Guiomara tenta convencer Alberto a procurar ajuda Dionísio afasta Alberto e assume a presidência do grupo em seu lugar O delegado avisa Alberto que Hélio confirmou o depoimento de Dionísio Alberto diz a Hélio que Dionísio não dará o dinheiro que prometeu a ele Hélio pede ao delegado que ligue para seu advogado Flor do Caribe, capítulo 142 Doralice percebe que Quirino ficou triste com a partida de Nicole Dionísio manda Castro enganar Hélio dizendo que irá levantar o dinheiro que lhe prometeu Cassiano compra uma casa para morar com Esther e seus filhos Mantovani ajuda Candinho a montar o disco voador Alberto paga Castro para não atender mais a nenhum chamado de Hélio e pede ao advogado para não contar para Dionísio William diz a Doralice que prefere morar com Quirino após a separação dos dois Peridiana chega de viagem com Manolo Alberto observa Esther Flor do Caribe, capítulo 143 Os tenentes expulsam Alberto na frente da casa de Cassiano Doralice parte com Beatriz e deixa um bilhete de despedida para Quirino Manolo tranquiliza Samuel dizendo que Aurora chegará logo em Vila dos Ventos Alberto ameaça Dionísio que acaba mantendo o neto no cargo de vice-presidente do grupo Cassiano oferece a Flor do Caribe para Bibiana e Donato comemorarem o aniversário de 15 anos de Marizé Alberto vai à casa de Esther e exige que ela volte para a mansão Samuca percebe que Alberto está fora de si e liga para Cassiano Flor do Caribe, capítulo 144 Cassiano avisa a Alberto que ele não pode aparecer em sua casa sem avisar Dionísio fica furioso ao saber por Ivete que a mina que vendeu para Duque tem turmalina da Paraíba Dionísio diz a Alberto que ele não tem condições de ficar à frente dos negócios Castro mente para Hélio seguindo orientações de Alberto Hélio confessa ao delegado que Dionísio é o mandante do sequestro e da tentativa de assassinato a Samuel Guiomar fica assustado ao ver que Alberto está fora de si Tchau, 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 tchau Obrigado.